Fala galera, beleza? Demônio da Nerd de volta na área de iniciando o décimo sexto episódio de Overwatch da décima oitava temporada. Galera, vamos de volta aí com muita firmeza, muita vontade de atornar mais uma partida de Overwatch no canal do Demônio da Nerd junto com vocês. Galera, também com uma tela dessa, com uma personagem maravilhosa dessa, a gente hoje vai fazer muitas vitórias, muitas vitórias, porque a Messi, ela traz sorte para o time, ela é uma personagem que, cara, ela ressuscita os aliados, dá dano para os adversários, muito dano, e também de quebra, ela dá uma cura danada para os nossos aliados, ela é extremamente importante, é a terceira personagem que eu acho da parte do suporte mais importante do game, Lúcio, Moira e Messi são as mais importantes para mim, enfim pessoal, vamos lá, vamos, até hoje, galera, nós vamos jogar com a função tank, tá? Então hoje é tank, partiu, sem mais tempo longa, sem discussão, vamos embora, galera, detonar mais uma partida, é a temporada, está acabando, faltam 3 dias apenas para a gente recuperar, porque a gente perdeu já 1.422 pontos, precisamos chegar a prata e recuperar nosso tempo perdido, que a gente chegou a prata e caiu, agora vamos recuperar de novo aí, valeu pessoal? Então vamos lá, vamos detonar, mas antes eu já peço, descarrega aquele like, se inscreva aí no nosso canal, se inscreveu, se inscreve agora aí, amigão, E por favor, ativa aqui, baixa aquele sininho, por favor, galera, ativa o sininho, saiba junto com a gente, detonando, let's go! Amor, chama eles aí, uuah! E aí, galera, boa noite! E aí, galera, boa noite! O que é? O que é? O que? O que é? O que é o time inimigo? É um cara do time inimigo, geral, a time inimigo eu tenho, não sei o que. O que é? Os adversários atacarão em 30 segundos. Agrupem-se! A ponta eletromagnética quase pronta! Tenha visado no prévio está carregando. Venham à minha posição. Qual essência está carregando? Oi! Curando? Para sua segurança. Agrupem-se comigo. Cinco, quatro, três, dois, um. Os especialistas estão atacando. Vou-vos-se para a porta! Não! Mas tem uma alaixa que fica da esquerda. Não! Não! Lá vai perder a minha vida Por que caro?! Não vai perder nem como Arquivando dados de combate Por que caro? Os caras ta muito mais fortes Os caras ta tudo pro time bom Montado O que é isso? Se der perdeu de mim, eu não vou deixar de ganhar não. Eu já matei dois aqui, dois aqui. Ele está indo bem, cara. Ele está com... Tem dois minutos aí. Os caras estão indo tomar um ponto. A mãe está jogando bem. Está todo mundo jogando bem. Na hora que eles entraram, eles entraram. Vamos bater. Tem que pegar a Ana. Tem que pegar a Ana. Tenta congelar a Ana. Você está jogando o mundo de meia. O cara está jogando tudo por trás, mano. Entendeu? A Ana está dando... Tá vendo? Eu não consigo pegar a Ana. Eu estou tendo muito DP. Eu estou tendo muito DP. Eu estou tendo pouco tempo, né. A Ana está tão cansada. É, cara. É, cara. É, cara. É, cara. Não é. Eu estou indo para a Ana. Eu estava com o давador. Eu estava com ele, ó. Meu Deus. Não se mova! 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 Abate esse tipo! Seu Supremo tá pronto! Tô te dando meio muito forte a vencer logo! Não se mova! Não se mova! Movam-se para trás da barreira! Apuram-se! Não se mova! 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 Ah, você tá jogando bem pra caraca! Você tá jogando de meio! Você tá jogando bem pra caraca! Faz a tomada! Ai, boa! Boa! Boa, cara! Jogou muito bem agora! Você me ajudou muito caraca! Tô de uma lisa! Ai, mais uma vez você me ajudou! Mais uma vez você me ajudou, cara! Jogando bem muito! Viu? Ah, amei! A tua rival aí, ó! Meu Deus! Amei! 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 Boa, moleque! Boa! 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 Agora o time ajudou O time inteiro em chamas O time inteiro em chamas O time inteiro Agora você tem que atacar Tomar o ponto O time inteiro em chamas Tudo bem, você pode fazer um pouco Tudo bem Qualquer uma cidade Milena O ataque começa em 30 segundos. A verdadeira luta é pela superioridade de ideias. Saudações. Olá. Uso de força metal autorizado. 5, 4, 3, 2, 1. Provavelmente não tive que ir embora. Ah, com certeza. Pra cá acho que não, hein? A gente acha que não, hein? Não dá, dá pra botar na briguita. Botar na briguita. Eu morri. Morreu com o Weeper, eu matei ele logo depois. É, eu sei. A gente tá me ressuscitando. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vou fazer um strike agora. Batei um. Ah, neve. Vou pegar o Renat, mano. Não tô conseguindo pegar o Renat. Ajuda aqui, pô. Ajuda aqui. Ajuda aqui. Ajuda aqui. Ajuda aqui. Ajuda aqui. Ajuda aqui. Não resista! Não resista! Não resista! Não resista! Não resista! História! Ahahahah! Acho que foi minha Jogada da partida Ah, foi nova O universo canta pra mim! Abate duplo Abate duplo Abate duplo Boa! Viajando para Hanamura Vamos lá Vamos lá Privasse para se defender Selecione o seu herói E aí galera! Boa tarde Boa noite! Boa tarde não! Boa tarde! Visite da Boa tarde! Continua! LUTAR! Os adversários atacarão em 30 segundos. Imaginem o pior do que os outros. Exatamente. Aí é só tentar evitar. Bala povo! Boa! Agrovisse comigo! Gostante de ver o reação com energia danada! Protopols de furo em andar. 4, 4, 3, 6, mantenham-se atrás da barriga. I Vamos lá, hein. Vamos chegar lá, porra. Ó, o ratinho já passou. Ah, é o mesmo time adversário? Tentei salvar, ajudar o reato e me ferrei, mano. Tudo bem. Olha aí, ó. Aproveitando para a esquerda aí, ó. Tô chegando. Boa galera, é isso aí. Tô chegando, mas não chegando. Ah! Eu ainda tenho dever a dormir. Objetivo perdido para a sua própria segurança. Ah, ela. Objetivo B. Estou aqui para cuidar de você. Estou aqui para cuidar de você. Estou aqui para cuidar de você. Estou aqui, ó. Vou rechá-la para trás aqui. Estou aqui para cuidar de você. Estou aqui para cuidar de você. Ah, estou vindo pela direita aqui, ó. Estou aqui pela direita. Ah, falou ali, mano! Para a esquerda! Alê da esquerda? Ah, não, além. Sim, por dentro da barreira. Passou uma barreira? Deixa para o final, deixa para o presentado e você manda. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Não é mas ele dá o saco, eu sou da medida. Não precisa de cota. Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! 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 Selecione. Ponto ação. Zero a dois. No preto do de lado. Prepare-se para atacar. Selecione o seu herói. Tenteiения. Vamo então perseguindo. Bem. Vamos lá. Está conseguindo. Está. Vamos lá. O ataque começa em 30 minutos. Um pequeno manífero está impaciente. 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 Um pequeno. O que é isso? 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 Vamos lá, vamos lá Faltou 30 segundos Agora está! Ainda não acabou! Cuidado, está saindo lutando Certo bacana Olha, estou aqui na arena só Matei os dois aí, dá para... Já tem vantagem Matou 3 Eu matei dois ali É só defender para não deixar ele chegar Prepare-se para se defender Selecione o seu herói Agora tem que segurar Eu vou de ratinho Vai ficar rodando ali, mano Vai ficar na entrada também Quando você entrar, eu vou entrar lá que nem louco Ficar rodando Tchau 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 Beleza Vamos mostrar como é que se faz Os adversários atacarão em 30 segundos Opa Essa é a minha batida Olha essa beledura Opa Opa Aqui, mano Fica ali Fica ali Orisa Fica ali Orisa Vou fazer o ponto aqui então Fica ali 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 Ó lá, vim pra cá galera Tô no ponto, tô no ponto, vamos no ponto, porra, entra no ponto galera Tem um grande esplã para o local Tenho um deck Fica em exército, faltam 30 segundos A chance de sucesso no nosso destaque Atenção 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 Hahahaha Chuupa Vermelhinhos Hahahaha Hahahaha! Chupa vermelhinhos! Então pessoal, isso ai eu vou ficando por aqui, chegamos a conclusão do décimo sexto episódio de Overwatch da décima oitava temporada, chegamos duas partidas e levamos para recuperar nosso Prata, se Deus quiser no próximo episódio, daqui a pouco no canal a gente consegue recuperar, então é isso pessoal, vou ficando por aqui, muito obrigado e é isso, valeu, um abraço forte, tchau!